Uma malharia pegou fogo lá em Jacutinga. Funcionários tentaram conter as chamas que espalharam ali por todo o local lá, viu? Olha, o fogo foi de grandes proporções, meu Deus do céu. Olha aqui, está vendo as chamas aqui? Olha a fumaça! É uma malharia, né gente? Aí Deus o livre guarde. Põe no ar. O incêndio de grandes proporções atingiu uma fábria teixo em Jacutinga. O corpo de bombeiros foi acionado. Quando os militares chegaram ao local, funcionários tentavam conter as chamas. O responsável pela fábrica contou que tudo começou quando dois funcionários trabalhavam no galpão ao lado e ouviram um estalo no telhado, na área onde havia painéis solares instalados. Nesse momento, houve a queda de energia. Na sequência, os funcionários saíram da fábrica. Minutos depois, a fumaça preta foi vista por todos que passavam pelo local. É muito material teixo em queima e agora a gente está caminhando para a fase final. A gente tem pequenos focos dentro da fábrica que a gente está tentando combater. Contudo, a gente tem o empecilho aí do risco estrutural. A estrutura está muito abalada devido às altas temperaturas que foram acontecendo nesse incêndio. Então, a gente tem esse risco que está sendo gerenciado aí na ocorrência. O fogo consumiu cerca de 1.300 metros quadrados. O trabalho durou 10 horas com aproximadamente 150 mil litros d'água. Foram seis bombeiros militares, um responsável pela defesa civil de Jacutinga e 13 brigadistas voluntários. Esse apoio foi essencial para as ações de combate e rescaldo. Então, a gente conseguiu confinar esse incêndio apenas em uma área de depósito da Malharia e finalizar esse incêndio sem vítimas, sem ninguém machucado. Então, a gente agradece o apoio que a gente recebeu da defesa civil do município. Após o rescaldo, a área foi isolada por medida de segurança. Apesar da proporção do incêndio, não houve vítimas. É, meu Deus do céu, hein? Que barbaridade, o negócio ali foi terrível. Imagina, é tecido, né, gente? Aí, a Malharia, olha, pegou fogo e ninguém segura. Parabéns ao Corpo de Bombeiros, parabéns ao Corpo de Bombeiros. Mas, um prejuízo muito grande, mas graças ao Bom Pai Todo-Poderoso, ninguém se feriu. Inalar uma fumaça dessa aí, você está liquidado, hein? Você imagina, você vai direto no pulmão, você está lascado. Graças a Deus, eles conseguiram conter a chama, mas olha lá, olha lá. O trabalho foi muito árduo, o trabalho foi muito grande.